Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês, hein? Estou doida para tudo voltar ao normal, para a gente se encontrar lá na curiosidade e, ó, fazer diversas coisas legais. Mas antes disso, eu quero saber se vocês plantaram o pezinho de feijão que a Suzana pediu. Plantaram? Bom, eu plantei o meu, ó. Olha o meu aqui. Ele ainda está, ó, em fase de crescimento. Eu estou colocando ele no sol, estou dando aguinha e também estou dando muito carinho e amor para ele crescer. Tá bom? Hoje, eu trouxe uma atividade bacana, que também é feita com feijão. A história que a Suzana contou na semana passada é do João e Pé de Feijão, não é? Hoje, sabe o que a gente vai fazer? Uma tinta de feijão. Tinta de feijão, Jaqueline? Sim, tinta de feijão. Sabe aquele feijãozinho que a gente come no almoço, no jantar? Então, a nossa tinta de feijão será feita com ele. Quem cozinha na casa de vocês? O papai? A mamãe? Ou alguém aí que cuida da casa de vocês? Então, antes dessa pessoa preparar o almoço ou o jantar de vocês, elas colocam esse feijão de molho, não é? Então, é essa aguinha do feijão que a gente vai utilizar para fazer a nossa tinta. Vamos lá? Eu vou ensinar como é feito, tá bom? Para fazer a tinta de feijão, precisaremos de um punhado de feijão cru e um copo de água pequeno. Coloque o feijão de molho em uma travessa por duas horas ou mais. Depois, escorra o caldo de feijão em um recipiente. Em seguida, misture com cola branca. A sua tinta estará pronta. E aí, não é muito fácil de fazer essa tinta de feijão? Olha, a minha já está pronta. Olha ela aqui, ó. Agora, que tal a gente fazer uma obra de arte? Mas para isso, precisamos de folhas, de pincel e de tinta. Lógico, né? A tinta é o ingrediente mais importante dessa pintura. Mas, quem não tiver pincel, pode fazer essa pintura a dedo, tá bom? Agora, é com vocês, porque a minha obra já está pronta. Olha como ficou a minha pintura com tinta de feijão. Gostaram? Ficou linda, né? Então, agora, eu e a Suzana estamos aguardando a pintura de vocês. Capriche nessa obra de arte, tá bom? E mande para a gente. Beijos em cada um de vocês, tá? Estou morrendo de saudade. Meu coração, até a próxima. Tchau!